E aí galera, beleza? Aqui é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, né? É ele mesmo. Estamos aqui mais um dia no país, você sabe muito bem da onde. É, o da putaria literalmente, né? O país da putaria. O país dos coaches de supermercado. Coaching de supermercado, mano. Puta que pariu, velho. Ai, tá bom. Não vou falar desse assunto agora não. É o seguinte, pessoal. Olha só, hoje é quinta-feira, tá? E eu vou te falar. Sabe como é que tá as vendas hoje? É, exatamente. Uma merda, uma bosta. Não tô vendendo nada. Hoje eu não vendi nada, nada. Tudo bem, vendi algumas coisinhas, né? Mas cara, fraco demais. E olha só, ontem que foi quarta-feira. Pra você ver como é que são as coisas, né? Ontem quarta-feira, que é um dia ruim aqui na distribuidora. Cara, fui super bem de vendas. Vendi pra caralho, velho. Vendi caixas e caixas de cerveja, refrigerante. Mano, ontem foi muito bom. Mas hoje, velho, o que que tá acontecendo, velho? Tá muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, né? Será que é por conta dessas bandeirolas aqui do Brasil? Ah, não sei, hein? Mas mesmo assim não vou tirar nada. Vai ficar aqui até derreter. Vai derreter aqui essas bandeirolas. Porque eu não vou tirar isso daqui, não. Tá? E é o seguinte, a minha esposa tava passando mal. E eu tive que ir lá em casa ver como é que ela tá, né? Porque ela não tá sentindo bem. Aí eu peguei uma água de coco, peguei gatorade. Ele falou, vou levar pra ela tomar, pra fortalecer, tem sais minerais. Ah, sei lá. Aí eu peguei o carro e dei uma volta, né? Aí fui, deixei as bebidas com ela e voltei, né? E nisso eu fui dando a volta nos bairros. No bairro, ver como é que tá a minha concorrência. Porque é como já dizia o poderoso chefão, né? Mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Claro que seus concorrentes não são seus inimigos. Mas é força de expressão. Você tem que saber o que seus concorrentes estão fazendo pra você fazer melhor. E eu fui dar uma volta pra ver como é que tava a concorrência. Como é que tá o movimento. Cara, tudo parado. Mas sabe o que é aquele paradão mesmo? Mais parado que água de lago. Mais parado que água de cisterna. Pois é. Tá desse jeito. E a gente tem que ficar aqui, né? Cumprir no horário. Vou ficar até meia-noite. Cumpra o horário do seu distribuidor. Tá? Você tem que cumprir o seu horário. Seu horário é até 10? Fica até 10. Até 11? Até 11? Até meia-noite? Até meia-noite. Não feche, porque tá devagar. Fique até cumprir o horário. Esse é tal da resiliência, né? Você tem que ter persistência. Beleza? Tá. Então é o seguinte. Hoje tá fraco de vendas, mas é como eu falei, né? Empreender é isso. É riscos. É altos e baixos. Tem dia que você ganha bem. Tem dia que você ganha mal. É uma montanha russa. Mas os ganhos sempre são maiores. Você consegue potencializar os seus ganhos sim, tá? É bem de boa. E é isso, tá? Vamos lá. Eu quero falar sobre a saga. A saga da cervejeira. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho dessa cervejeira aqui. Ó, se liga. Todo mundo sabe que essa cervejeira deu problema, né? E o técnico corno, manso do caralho, veio aqui três vezes. Ele veio aqui três vezes. Três vezes. Trocou os componentes do degelo e ainda falou que precisava trocar o gás. Troquei a porra do gás. Vocês viram o vídeo, né? Ele veio três vezes. Aí hoje de manhã eu mandei uma mensagem pra ele. Ontem, perdão. Foi ontem? Foi ontem. Ontem eu mandei mensagem pra ele dez da noite. Falei, meu amigo, a cervejeira não está negativando. E eu falei na moral com ele. Falei, de boa. Eu sou extremamente educado nesse ponto. Aí ele já ficou chateadinho. A porra do técnico ficou chateadinho. Porque o corno do caralho não consegue fazer o seu serviço. Olha só. Cinco negativo. Aí beleza. Veja só. Minha cervejeira estava desligada. Desligada não. Ela estava das cinco da tarde até as dez da noite. Sem eu abrir ela. Eu resolvi. Não vou abrir. Vou deixar. Das cinco da tarde até as dez da noite. As bebidas já estavam geladas. Não tinha bebida natural e quente. Já estava gelada, fria. Não tem condições na cervejeira não descer um negativo. Ficava tipo oscilando. De três a seis, tal. Ficava oscilando. Não, tem alguém me ligando. Onze, nove, quatro. Não, vou atender isso não, pô. Ah, é alguém do grupo. Não vou atender não, hein. O que acontece? Até perdi a linha do raciocínio. É o pessoal do grupo lá. Para de me ligar aí, véi. Ó. Aí o que acontece? Ele tentou... Até perdi a linha do raciocínio, véi. Puta merda, hein. Tá. O cara veio aqui três vezes. Tentou arrumar, tentou arrumar. Não deu conta. Aí eu mandei mensagem pra ele ontem. Falei, cara, minha cervejeira não tá negativando. E o filho da mãe joga a culpa em mim. Tipo assim, a porra da cervejeira não funciona. E eu, eu sou o culpado. Tipo assim, não, se é porque você abre a cervejeira demais. Tem que ter paciência. Tem que esperar a gelar. Eu falei, meu amigo, primeiro, a cervejeira tá fechada. A tampa dela tá fechada. Desde as cinco da tarde. Agora são dez horas da noite. Não tem condições. A cervejeira não chegar a um negativo. Não tem condições. Aí ele, ah, não sei o quê. E começou a botar defeito. Ah, mas essa cervejeira sua, ela já é problemática mesmo. Não sei o quê. E começou a botar defeito. Falei, mas que cara, filho da puta. Aí eu falei de boa. Falei, cara, eu preciso que resolva a situação. Porque eu quero a cervejeira, né? Eu não sou técnico. Eu tô pagando. Eu quero que ela esteja funcionando. Aí conversa, vai conversa. Falei, não, eu vou te devolver o dinheiro e tal. Não sei o quê. Falei, cara, que merda. Eu não vou ficar adulando. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda uma coisa. Eu aprendi isso. Não adule ninguém. Ninguém merece ser adulado. Adule sua mãe, seu pai, seu esposo. Beleza. Mas de resto, mano. Se pisou na bola, encheu o saco. Foda-se. Foda-se. Adota o foda-se pra esse povo. Não adula ninguém não, tá? Porque é por isso que eu não gosto de pessoas, entendeu? Eu gosto de cachorro, de gato, de papagaio, de tartaruga, de peixe. Mas de gente eu não gosto, entendeu? É por isso que eu sou um cara puto com a vida. Entendeu? E eu falei que o cara anda mó de boa, entendeu? O cara, não, não sei o quê. Começou a botar defeito. O cara não consegue arrumar e pôs defeito. Ok. Aí eu liguei pra esse tal de Júnior, que eu falei pra vocês já, né? Que ele já é da região, um cara excelentíssimo. Sabe o que ele fez? Ele veio hoje de manhã aqui. Eu falei com ele. Falei, cara, tô precisando arrumar aqui, cara. Tô precisando, porque a Silvejeira já vai ficar desligada essa madrugada, tá? Falei, não, amanhã cedo eu vou ir e dou uma olhada. Beleza. Olha só, o cara veio aqui. Olha o que ele fez. Ele fez só isso aqui, ó. Ele abriu. Aí ele parou. Aí eu vou fazer a cena que ele fez. Ele fez assim, ó. É. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ele disparafusou, desceu. Ele pegou dois componentes que estavam aqui e inverteu. Ele só tirou, tirou e inverteu e colocou. Só isso que o cara fez. E tampou de novo. Falei, ó. Vamos esperar baixar, né? Nossa, rapidão. O trem negativou. Tipo assim, o cara demorou, tipo, dois minutos. Falei, ó, tá bom. Então, tô indo embora. Falei, como assim? Já acabou? Já. Eu expliquei a situação pra ele. Falei, ó, cara. Cara, coloquei gás. Coloquei... O cara que trocou dois componentes. Falei, cara, não precisava de nada disso. Não precisava de nada disso. Era só isso aqui o problema. Falei, ah, você tá brincando comigo. Aí o que eu fiz? Peguei, filmei. Falei pro cara. Falei, aí, ó. Problema resolvido. Problema... Eu até postei no grupo na qual a gente tá, né? Ó, problema tá resolvido. Tá vendo aqui, ó. Tem solução, né? E o cara ficou, tipo assim. Ele me respondeu, deu aquela resposta fuleira de... Cara que não sabe de nada. Enfim. Você tem que ser profissional no que você faz. Isso em qualquer ramo. Pra você ver. O técnico matou a charada em dois minutos, cara. Entendeu? Ele nem ia cobrar. Falei, não, vou te dar. Aí eu dei 50 reais no Pix pra ele. Ele nem ia cobrar. Enfim. Tá tudo ok. Cervejeira funcionando. Freezer funcionando. Funcionando. Ali é todo vapor no gás. Mudoso. Funcionando. Tudo, ó. Perfeito. Essa cervejeira aqui agora está tinindo. Tinindo, né? Entendedores entenderão. Está tinindo. Agora as cervejas aqui, ó. Estão tinindo. Certo? É isso aí, pessoal. Outra coisa. Tem um tempo já que... Assim, eu costumava gravar vídeos e... Divulgar canais. Nossa, velho. Quem pega o escapamento, enfia no rabo e acelera, né? Pô, ô. Então, fala de paciência, pessoal, trocar escapamento pra fazer barulho. Pra avisar, né? Esposa que está chegando. Só pode. Tá. Vamos lá. Tem tempo que eu não gravo vídeo divulgando outros canais. Por que eu não faço isso? Porque todo canal que eu divulgo, acontece alguma coisa. Ou eles param de gravar, ou acontece a treta. A última treta foi com a Delirium lá. Sim, ela mesma. A da 300. É. Eu divulguei o canal dela aqui no meu canal. Certo? Beleza. Divulguei. Ok. Aí, depois que aconteceu a treta, a soberba veio me dizer que eu estava usando o nome dela. Aquela foto dela pra poder crescer o meu canal. Veja só você, mano. Aí eu falei, quer saber, velho? Eu não vou indicar ninguém. Foda-se. Eu não vou, não. Porque é o seguinte. Tudo que eu vejo que é relevante, eu exponho pra vocês. Tudo que eu vejo que é ruim, eu também vou expor pra vocês pra, enfim. É um ajudando o outro. Então, quando eu vejo canais relevantes, eu vou acabar falando. E hoje, a gente tá carente de canal de distribuidora. Essa que é a verdade, né? Cadê canal de distribuidora? Tem? Não tem. O que tem é o do Gladson, do Kawait, do Giovanni. Acabou. Qual outros tem aí? Não sei. Tem do Viracopos, tem do Daniel. Mas assim, eles não postam com frequência. Mas mesmo porque todo mundo sabe que canal de distribuidora é meio limitado. Mas tem dois canais que eu assisto e os caras são bons. O primeiro é esse cara aqui, ó. Quem não acompanha o canal dele, começa a acompanhar, velho. É Rick Beer Conveniência e distribuidora de bebidas. Esse peão aqui, ó, mano. Esse cara aqui, ó. Ele tem cara de traficante lá do bairro dele. Certeza que ele tem uma boca de fumo. Não sei, velho. Eu não posso estar enganado. Mas eu acho que esse cara aqui mexe com alguma coisa errada. Enfim. Parece comigo, eu acho. Sei lá, né? O cara é roqueiro. O cara fala umas coisas bem interessantes, tá? E assim, velho. Compensa. O canal dele é bom. O canal dele é bom. Ele fala umas coisas que realmente interessam pra galera que quer abrir uma distribuidora, tá? Eu aconselho muito a vocês assistirem os vídeos desse canal, desse cara aqui, viu? Rick, você é um cara muito bom, tá? Um canal massa. Então, quem não acompanha esse canal, acompanha. Dá uma chance, dá uma olhada. Assista lá. Os canais dele, ó. Eu já sou inscrito no canal dele, certo? Esse canal é muito bom, tá? E tem um outro também que é um canal de distribuidora, que inclusive tá no grupo lá na qual a gente tem, né? Do Tiamat, Sete Cabeças. Que é distribuidora PBS. PBS, peraí. O cara é bom. O cara é bom. P-B-S. O cara é bom. Ele é super amigo do Giovanni. Sim, é ele mesmo. O meu cachorrinho Giovanni. Esse peãozinho aqui, ó. Olha só. Olha só. Vamos ver. Ah, minha internet tá foda. E aí, pessoal? Esse cara aqui, ó. Deixa eu entrar no canal dele aqui. Peraí só um pouquinho. Pessoal, ao vivo é assim, né? Peraí, vou pausar aqui pra não ficar tão lento. Pois é, entrei no canal dele. O outro canal que eu recomendo é esse cara aqui, ó. PBS. Sim, eu não sei o que significa esse PBS, não. Certo? Não sei. Esse canal aqui é muito bom, tá? Esse canal aqui é muito bom mesmo, tá bom? Então, é o seguinte, cara. Siga o canal desse cara. Ele fala muita coisa interessante também. O cara é bom mesmo o que ele fala. É bom nas palavras. Bom comunicador, tá? Então, assim, eu sugiro muito... Nossa, velho. Minha internet tá ruim, cara. Olha só. Eu sugiro muito que vocês sigam esse canal também, tá? Pra quem tem interesse em abrir distribuidora e tá achando que tá tendo uma carência de vídeos. Bem, esse cara é bom. Ele é igual o Rick. Ele não vai ficar toda hora falando pra você como é abrir uma distribuidora do zero. Como é abrir uma distribuidora com pouco dinheiro. Compensa comprar na chuva? Compensa fazer reposição na chuva? Vale a pena fazer reposição de Coca-Cola? Ai, caralho. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Vai, vamos ver aqui os temas aqui, ó. Dissepidora, vamos ajudar um camarada. Esse aqui é um vídeo que a gente fez pra ajudar um cara. Dicas pra sair do meio para o microempreendedor. Onde comprar mercadorias? Contratamos funcionário? Quantos clientes temos que ter por dia? Dicas para kit de combo? Fachada? Blá, 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 blá. Enfim, canal é PBS e Rick. Sigam esses caras que os caras são bons, tá? É isso. Tô divulgando dois canais. Não vou fazer isso mais. É a última vez que eu vou divulgar canal aqui. Porque todo canal que eu divulgo vai dar treta. E pode ter certeza. Eu vou ter treta com esse ou com o outro. Ah, é batata, mano. É batata. Uma dessas duas coisas vai acontecer, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no País da Putaria. Obrigado por tudo. Se você não é inscrito, se inscreva na porra do canal que não custa nada. Se inscreva aí, velho. Custa alguma coisa? Não custa nada, mano. Se inscreve que o canal se torna mais relevante. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até... Até mais. É o Walter da Distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Cara, como é que vocês estão? O País da Putaria. Hehehe.